Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Score do Serasa. Quais são as empresas que mandam informações para o Serasa para consultar o meu Score? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira, do canal Cartão de Crédito Alta Renda. Tinha um nome sujo no SPC, Serasa, no Boa Vista, nos birôs de crédito, mas graças à dica dele eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. A gente tem o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express, mas nós vamos continuar aí, já sou membro, agradeço muito a vocês, um abraço. Como vocês sabem, nosso Mundo 2021 Score 2021, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu estou mostrando o meu Score, como que nós estamos começando o 2021, o meu Score. Já mostrei para vocês o Boa Vista, já mostrei o SPC Brasil, agora chegou a vez do Serasa e vou mostrar para vocês as empresas que consultam e que enviam informações para o cadastro positivo do Serasa. E nós vamos começar por isso, começar por eles. Vamos então saber quem é que envia informações nossas para o cadastro positivo do Serasa. A administradora de consórcio, se crede, envia para o Serasa as informações. A Vista, aquele grupo Pag, a Vista, Pag, Will, é, eles enviam informações também para a Serasa. A Imoré Crédito, financiamento também envia, a Imoré é do Banco Santander. Banco BMG Digital, Banco C6 Bank Digital também. Banco Deicoval e Banco do Brasil enviam também. Banco Inter e Banco Original também enviam as informações para o Serasa. Banco Santander e Bourbon, administradora de cartões, também enviam para o Serasa. A Caixa Econômica Federal e também a cooperativa Cicrede enviam as informações também. Principalmente ao Cicrede do Vale do Piquiri. As lojas Riachuelo, através da financeira Midway e também a financeira Omni, dos cartões Trig e da financeira Banco Digital Omni, também enviam para a Serasa. Porto Seguro, administração de consórcios e Porto Seguro, administradora de cartões, também enviam as informações para a Serasa. Estes são algumas das informações que vão para o Cadastro Positivo através dessas empresas que eu acabei de falar para a Serasa, tá ok? Agora vamos verificar o meu score. De cara, quando você abre o aplicativo, você enxerga aí seu score estar regular. Vermelho, amarelo, verde claro, verde escuro. O meu score chegou no máximo esse ano de 2020 no amarelo mesmo, né? E agora eu estou no amarelo, continuando no amarelo ainda, 408, né? Se eu perder 8 pontos, eu caio para o vermelho, tá certo? Logo abaixo, aparecem seus pontos turbo. No momento, você não tem pontos turbo, né? Para conquistar, que é dívidas atrasadas que você paga, você pode ganhar ainda mais 25 pontos para o seu score, tá certo? Motivos de influência, segundo o Serasa, que aumentaram o meu score e motivos que diminuiu o meu score. Dia 31 de dezembro, eu ganhei 8 pontos de score. E aí eu posso ver o gráfico do meu score junto à Serasa, tá certo? E aí está para vocês verem os motivos que aumentaram o meu score. Cadastro positivo, mostra como ativo, porque está ativo mesmo, tá bom? Gente, o Serasa é onde tem a maior quantidade de consultas sendo feita pelas empresas. Vocês sabem muito bem que o Serasa sempre vai ter um score um pouquinho menor que dos demais, né? E quando você viu o meu score aí sendo ótimo ou bom no Boa Vista, no SPC Brasil e no Serasa não, mostra que eu tenho que cuidar mais da minha saúde financeira junto a esta instituição. Por quê? Porque todos esses nomes de empresas que eu falei para você mandam as informações para o Serasa. Então eu não posso pisar na bola em hipótese alguma com essas empresas. Por quê? Se eu atrasar qualquer cartão ou empréstimo ou cheque especial ou alguma coisa com essas instituições, eu vou ser marcado perante as informações que eles vão enviar para a Serasa. E assim o meu score tende a cair. Quando você paga as compras em atraso, cartões de crédito, cheque especial, empréstimo, vai para lá. Eles vão ficar sabendo. Então, dica para vocês não caírem nessa, é vocês cuidarem da vida financeira de vocês. Não deixar que as dívidas ultrapassem o valor que você ganha. Então se você tem um valor X que você ganha por mês de salário, você não pode comprometer o salário mais do que você ganha. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você ganha R$2.000 por mês. Tem um cartão com R$10.000 de limite. E vai lá e estoura R$10.000 de limite no cartão de crédito. Como que você vai pagar as suas contas do dia a dia, como água, luz, telefone, um calçado que você comprou, uma roupa que você comprou, a sua alimentação, mais R$2.000 de cartão de crédito? Ah, Leandro, mas eu parcelo. Gente, não faça isso. Não comprometa a sua renda com compras com alimentação, com compras com medicamento parcelado. Por quê? Porque quando você parcela um medicamento, você parcela alimentação, no mês seguinte você vai precisar de novo. Nós somos seres humanos, a gente fica doente, né? A gente precisa comer, não é verdade? Então, quando você faz um parcelamento de alimentação, de farmácia, você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque aí você pode, no mês seguinte, precisar de novo, vai parcelar de novo, vai juntar aquela que você parcelou do mês passado com a desse mês, e assim virando bola de neve. É assim que as pessoas começam a entrar em atraso, a se endividar, tá certo? Então, no Serasa, todas as empresas que eu acabei de falar enviam as informações. É importante você não ter compras parceladas a perder de vista, se depois você precisar do crédito para alguma coisa emergencial, você não vai ter, tá? Então, manter a sua vida financeira saudável, cuidar dela em 2021, é muito importante. Você passou tudo isso em 2020, em 2019, em 2018, não deixa 2021 ser igual. Mude, mude o seu comportamento, começa por aqui, tá certo? Nós temos vários vídeos no canal orientando, explicando, ensinando como cuidar da saúde financeira, tá bom? Então, eu espero que com esse vídeo ajude vocês aí, também, junto à instituição Serasa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos e inscritos do canal, aos nossos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho